Uma lancha afunda no mar de Santa Catarina, quem está nos acompanhando com imagem pode ver as imagens também do local. Os ocupantes foram resgatados, outra embarcação encostou ao lado da lancha que afundava e os passageiros conseguiram pular. A capitania dos portos deve investigar as causas do acidente que ocorreu em Porto Belo. Então eles foram resgatados, Porto Belo fica no litoral norte de Santa Catarina. A embarcação começou a naufragar, isso foi na tarde do domingo, a gente pode ver um tempo mais fechado. O vídeo mostra o momento em que os 15 ocupantes pulam para outra lancha, ninguém se feriu. A lancha afundou na região de Caixa Daço por volta das 15h30 de ontem, quando ela se deslocava para Balneário Camboriú. Os ocupantes estavam com colete salva-vidas e passaram para outra lancha que se aproximou e ficou encostada na embarcação exatamente para colaborar com o resgate. De acordo com a marinha, havia um tripulante e 14 passageiros no barco. Todos foram resgatados por embarcações que passavam pelo local, incluindo a lancha de uma marina. Ocupantes de uma terceira embarcação que se aproximou também, registraram quando a lancha está essa marina ao lado da embarcação que naufragava e estava resgatando as pessoas. Então a gente pode ver a lancha afundando. Todas as pessoas foram resgatadas, ainda bem que não houve vítimas nem pessoas feridas, mas quem está nos acompanhando com imagem pode ver os momentos. Ainda bem que tinha outra lancha na proximidade. Obrigado por assistir!